E aí galera, tudo bom? Rafael Edemir, Dead Space 3, décimo quarto episódio, eu acho. Quinto, quinto, décimo quinto, décimo quinto episódio. A gente tá no capítulo nove, deve dar uns vinte e poucos episódios. Ah, cara, quando a gente começou, hoje, a gente tava com vinte e nove por cento do jogo. Ah, é verdade. Esse aqui é maiorzinho. Maiorzinho não, né? Todos os outros tinham oito horas e pouco do jogo. Roladinha, 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 ó. Call of Dead Space 3. Call of Dead Space 3. Que nem os caras comentando no vídeo do Battlefield 4, né? Hip Call of Duty 2. Não, Hip Call of Duty. Ah, que útil. A gente sai de um elevador pra outro, direto. Claro, né, cara. A coisa é valendo aqui. Isaac, você conseguiu. Obrigado, Deus. Eu quero você, Capitão. É bom ver que você fez isso, Isaac. Você sabe, talvez nós devemos te dar um pouco de tempo, não é? O que o diabo significa isso? Significa que alguém tem um pouco de tempo para ver ele. Nós precisamos ele. Essa missão precisa ele. Vamos, nós precisamos ele ou você precisamos ele. Você tem algo a dizer para mim, Capitão? Espere, apenas espere. Nós precisamos desligar essa máquina e nós não sabemos onde ainda está. Eu... 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 Eu estou procurando o que está acontecendo. Eu pensei que tudo isso foi destruído. Bom, dados de computação, sim. Mas os dados escritores discutem um experimento de tração de sinal, que apontou a localização da máquina. Bom, eu acho que se repetirmos, nós podemos fazer o mesmo. Mas... se no outro lado do complexo... Tudo bem, vamos ver. Eu poderia usar uma mudança de cenário. Tem milico que é foda. Você sabe disso? Mas muito mimimi esses dois, cara. Ah! Vai ser o lugar onde a gente está, ó. A maquete. Na boa, o Carver está certo, gente. Tipo... Taisa, que é foda pra vida, olha a missão. Não, claro, é. Ele está... Ele está sendo lógico e... Sem sentimento, né? A situação exige isso. E com uma cigara. O que você queria me dizer sobre? Não vou mentir, professor. O que você quer dizer sobre? Não vou mentir, professor. Vamos lá. 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 Se você precisar de medos para te ajudar a todos esses cintos de arroz que você está experimentando, você vem comigo... e apenas eu. Claro, eu só pensei que... Vamos lá. Vamos lá. Você está jogando um dia... E agora aqui. Eu vou jogar por minha roll. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, espere para o Isaac. Isaac, estamos apenas fora. Sim, e estamos frio. Cuidado seu assalto. Não, afinal da demo é depois de enfrentar. Os militares. Adivinha se os dois não iam ficar para trás e iam cair para... Sim, né? Sempre. Vamos, vamos, corre! Ali, vá! Vamos, vamos! Ah, os caras do Dunic, que é um fanático, aquele religioso. Não, eles não são limitados, eles são fanáticos religiosos. Armados. Ah, que louco, esses kamikaze. É, é, é. X se abaixa, não te esquece. X? É, X se abaixa atrás do jogo. Tá, é que é um botão novo. X e 3, não é a mesma coisa que o P. A boa é desnecessário, esse sistema de Kluber, cara. Isso... Não é, não é. O cara é muito conservador. É, eu quero... Adivinha se encerra. O negócio na puta. Ai, me mire, me enrolando. Onde eles vêm? Olha o que é o Caio aqui. Que é impossível, não através do Shock Space. Sim? Bem, eles me mataram. Ellie, você pode fazer para o guardaço? Tá vendo lá a nave lá, né? Sim. Vamos fazer o quê? Ainda não? Só pra ficar bem claro. Ponto. Todo mundo vendo. Santos. Santos. Um monte de monte de ação. Olha aquilo ali, fossilizados, congelados, sei lá o quê. Agora, pior. Eu joguei com o bugou, não estou vendo o chão. Muito bom. Caralho! Eu também me susasse nos peitos e caí. Eu acho que eles estão enfrentando os monstres. Eu tenho 12 na cara de todo mundo e morro. Quem mais? Quem mais? Eu tenho 15 minutos. Eu tenho 15 minutos. Peraí, cara. Tá, tá, tá. Tá bom. O bicho até morto já estava e eu caí. É que eu tenho um damage over time. Tá, eu tenho damage over time. Ah, ele dá DOT agora, ele é triste. Locke Ellie, todos estão bem? Sim, acho que estamos seguros Nós somos qualquer coisa, mas seguros Eles estão atrás do Isaac e nós ficamos pegados na cruzada Olhe, os alunos O experimento de treinamento de signais deve estar dentro Eles estão atrás de Isaac e nós somos pegos no fogo cruzado Muita coisa que ele vai fazer Sem o Isaac, né? É Oba Peraí, deixou-se Te amo É É Festa Góra Segura Festa Para Os bichos perderam a mania feia dos outros Dead Spaces de ser fingido é morto, né cara? É que virou moda, né cara, ser fingido é morto, o negócio é agora ser fingido é vivo Ah, ah, o cara escuta cada coisa, né? Podem me dar pro lado de lá, mas tem um caminho aqui Ah, sempre o caminho errado é o caminho que dá morte, né cara? E é o caminho onde tem item É, é por isso que eu acho que vale a pena checar Sim, né, que por acaso assim não tem nada Pera aí, vamos largar o bonequinho aqui, meu É, ó, piscando pra caralho Não sei se o teu tá também Larga ele aqui então Opa, não é aqui Próximo Adeana Assim Estão Parando Estou em cima! Qualquer um É porque pelo menos lá no início Quando a gente começou a jogar Era os pequenininhos aqueles que infectavam Sim, as arraiazinhas aquelas É, eles infectavam Eles entravam no corpo Não, eles guardavam Eles gravavam aquela Posta lá na cabeça Pai 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 Ah Ó a da demo aqui ó Tá só que vai vim os dominadores aqui Pai Filhos em casa O Marker tem um plano Quando o tempo vem Você vai ser revistido Mas para isso acontecer Eu acho que você deve morrer Queria saber o que se passa na mente Desses loucos Desses Como é que é o nome da religião É os Como é que é o nome da religião Cara Unitologi 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 Tipo ah vamos todo mundo morrer abraçado E vamos virar satanade E emotions wait Save e o design é En Kit Mesmo o Não é porque só não é exclusivo a arma fuma, mas os blocos também podem ter as armas É, não sei disso, é que me deu rir na minha boca, me fez voar longe e tudo também, pelo jeito Ah não, eu tomei uma granadada ali Uma granadada Tu deve ser afetado pela mesma granada que eu Granadada, tomei um granadaço então Tipo quem joga uma granada com uma pedra, sabe? Sim Tem um elevador aqui, cara E agora eu fiz um negócio ali que eu lembrei de eu jogando a demo Aquela vez tipo, ah vou pegar a caixa ali ó, vou pegar a caixa Aí na hora que vai pisar na caixa dá um bico e joga a caixa do penhasco Ah é? Ah olha Ó Essa cabecinha fake Tira na cara né Pra estragar o velório Estragar o velório Aqui rapaz Não, não, deixa que eu atire, deixa que eu atire que eu to perto Eu tô sentindo falta de uma metralhadora Eu não gostava da metralhadora tanto do 1 quanto do 2, cara A metralhadora ela tem uma utilidade né cara Ela é uma arma de usar toda hora, é uma arma de usar em situações adversas Caralho Eu não gostava cara, eu gastava muita munição pra muito pouco dano E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu não acho que eu fresqueava muito drin E aí O que fiz guisada do bicho, cara? Eu não achei fresqueava cara, passou uma cabecinha por mim, mas eu não sei onde ela foi parar A questão que Russia fez Eu tô ouvindo um... ou só eu que tô ouvindo? Tô ouvindo também, né? Hum... não, cara. Tô ouvindo nada. Tô ouvindo o vento. Bom, aqui tem um puzzle. Vamos ver o que é isso aqui. Não, uma porta. Tu aperto, eu aperto e alegria, a porta A. Se o mundo não acabar, né? Tem alguma coisa vindo. Bom, galera, vou terminando esse episódio aqui, antes da gente abrir a porta da esperança. Ah, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Sim, é recém que tu foi ver, não é fácil pegar longe. Cara, tu lá é o último chefe do 1, cara. Sim, é a primeira coisa que a gente enxerga quando a gente chegou aqui. Tá, eu não enxerguei. Não dá bola cruzada. É... 2h38 da manhã e a gente já tá com sono, mas é isso aí. A gente se fala no próximo episódio. Um grande abraço.